Música Sedentarismo, tabagismo, alimentação desequilibrada, obesidade, estresse, diabetes, hipertensão. Se identificou com alguma dessas características? Cuidado, você pode ter problemas renais no futuro. A doença renal crônica atinge 10% da população mundial e a cada ano os números crescem, justamente por causa do estilo de vida que as pessoas têm levado. Uma doença silenciosa, que pode demorar décadas até que apareçam os primeiros sintomas. Pensando na prevenção e conscientização da população, a Sociedade Brasileira de Nefrologia comemora o Dia do Rim na mesma data em que as mulheres são homenageadas mundialmente, o dia 8 de março. O lema da campanha neste ano é Saúde da Mulher Cuide dos Seus Rins. Todo ano nós temos esse dia, o Dia Mundial do Rim, essa comemoração. Na verdade a gente transforma isso em uma semana, no qual todo ano você tem uma temática. Esse ano o tema é a saúde da mulher, por talvez um objetivo muito simples. Nós estamos vendo um aumento muito importante de pacientes com doença renal, com doença renal crônica, sendo que o público feminino tem aumentado muito. Então essa é a preocupação, de tentar mostrar para a população que tanto os homens como as mulheres hoje em dia estão em risco de evoluir com doença renal. Essas condições de obesidade, sedentarismo, estresse e dieta inadequada têm levado a aumento de pacientes com hipertensão e diabetes. O problema é que, se não tratado corretamente, tanto o paciente hipertenso como o diabético pode evoluir com doença renal crônica. Isso pode levar anos até o paciente necessitar terapia dialítica. Mas o que a gente tem visto na prática é que isso tem aumentado muito na nossa população. Então esse é o cuidado que tem que ter. Então ser hipertenso diabético, o paciente vai necessitar de diálise um dia? Não, desde que se cuide. Isso passa por um tratamento da parte médica, ou seja, tem um tratamento medicamentoso, mas também tem que ter uma conscientização do paciente, que implica em mudança de hábitos. Isso nem sempre é fácil. Então, é o que a gente está tentando mostrar é isso. Olha, se você está começando a evoluir para esse lado, é melhor você parar, pensar e se cuidar um pouquinho. Então, alertar para isso. Porque, volto a dizer, a doença renal é uma doença silenciosa. As pessoas não têm noção que o rim pode estar perdendo função e quando a pessoa for ter sintomatologia já é tarde demais. Não tem o que fazer. Quando os rins não funcionam mais direito, o paciente precisa passar pela diálise, um processo que remove os resíduos e os líquidos do corpo, fazendo o papel que seria do órgão. Atualmente, em Jaú, 150 pacientes fazem a diálise e 35 estão aguardando vaga. Aqui em Jaú, a Santa Casa promove diversas atividades voltadas à população. Teste de glicemia, aferição da pressão, controle do IMC, além da distribuição de panfletos educativos sobre a doença renal crônica. A recomendação médica é levar um estilo de vida saudável, além da realização periódica de exames, principalmente o exame de sangue e o exame de urina. A dona Tereza estava indo ao banco e viu a movimentação na frente da Santa Casa. Aproveitou para fazer alguns exames. Ela elogiou a iniciativa do hospital. Muito bom, eu acho muito bem fazer essas coisas, porque tem pessoas que não vão, não vão ver, que nem eu mesmo, só se eu estiver me sentindo mal, mas se eu estiver bem, eu não vou. E aí eu falei, deixa eu aproveitar e ver como é que está a minha pressão, como é que está a minha diabetes, mas deu tudo normal. O seu Ademir é de Brotas e veio trazer a sogra para fazer uns exames. Viu a movimentação e também parou para cuidar da saúde. Aproveitei a oportunidade de estar fazendo o exame, aí fiz um exame de controlar, ver como está a saúde, mas está tudo bem, agora nós vamos embora daqui a pouco, né? E eu sou de Brotas, vim dar uma passeada de Jaú, aproveitei e fiz o exame aí. Faz bem fazer o exame, muito bem, é um projeto maravilhoso e continua assim. Prevenção e principalmente mudanças de hábitos. Cuidar hoje para ter mais qualidade de vida lá na frente. Música Música